E aí, meu amigo, minha amiga, bacharel em Direito, você também que está fazendo a faculdade e quer prestar o exame de ordem. Vem comigo que você vai ver que agora eu vou pegar essa matéria bem gostosa, que é uma delícia, que é processo do trabalho, e vou garantir algumas questões para você. Meu nome é Thales Moraes, eu sou professor de Direito Processual do Trabalho e de Processo Civil aqui também no Alphacom Abre Educação, também sou coordenador do nosso curso de Exame da Ordem. Você assistiu aí aqueles nossos vídeos explicando como estudar para a OAB, entendeu todo o funcionamento da prova, agora vamos de cabeça na matéria. Vem comigo que eu vou te mostrar como o processo do trabalho é fácil, é simples, é uma delícia, é gostoso. São questões que quando cair na tua provinha de primeira fase, mesmo que para a segunda fase você tenha optado por outras áreas, sem problema nenhum, é muito fácil. Processo do trabalho, assim como o direito do trabalho, como a gente costuma ver lá no finalzinho da faculdade, o pessoal já está meio cansado, já escolheu a sua matéria favorita. E processo de trabalho de trabalho acaba sendo um pouco negligenciado pelos alunos. Para que isso é fácil para caramba? São questões garantidas em prova, algumas coisas bem fáceis de estudar, só que você tem que o que? Direcionado, porque direito processual é muito amplo, ele é bem grande. Se você direcionar e ir naquilo que as bancas cobram, você entender os pontos críticos, o resto você desenrola tranquilo. Porque é o seguinte, as questões de prova da OAB, do exame de ordem, da FGV, elas costumam trazer alguns casos concretos. De vez em quando, conta uma historinha, floreia, joga algumas palavras mais rebuscadas, mas para você resolver a questão, você tem que analisar os pontos críticos, que são ali que eles ficam mudando alguns detalhes, que é a diferença entre certo ou errado. E eu te mostro o que é mais importante. Vem comigo então, vamos falar aqui rapidinho de dois princípios que são muito importantes para o direito processual do trabalho. A gente tem vários princípios aqui que norteiam o nosso direito processual trabalhista. Mas esses dois são muito importantes, são muito característicos aqui da nossa área e vale a pena dar uma olhada em prova. Eles podem ser cobrados o nome do princípio, podem ser cobrados os desenrolares dele, porque a gente vai pegar algumas regras da CLT e vamos desossá-las aqui. Essas regras podem ser cobradas de várias maneiras, num exemplinho, num caso concreto. Pode jogar aquilo e perguntar que aquilo refere-se ao princípio da ABCD. Então é interessante você conhecer tudo isso daqui. O primeiro princípio que a gente vai dar uma olhadinha é o princípio da conciliação. É o princípio da conciliação. Esse princípio aqui é super característico nosso. Conciliação. O que diz o princípio da conciliação? Lembrando que a gente tem vários princípios, mas esse é bem pesado. Aqui no processo do trabalho, a CLT traz algumas regras, alguns dispositivos que privilegiam o acordo. Foi feito um acordo, as partes convencionaram, resolveu o problema, foi gerada a pacificação social, para de movimentar a máquina judiciária. Acabou. Aquele processo já era, ele está extinto, resolveu o problema. Não vai ter que continuar movimentando o processo, não vai ter um processo de execução, não vai ter que movimentar a máquina judiciária, não tem a fase recursal. Acabou o problema, parou ali. Então o acordo é muito privilegiado, porque além dele trazer uma celeridade, ele traz uma economia processual, uma economia até mesmo do erário. Por quê? Porque acabou o problema ali, gerou a pacificação social. Porque o acordo, às vezes os dois não ficaram muito contentes, mas é muito mais gostoso fazer um acordo, do que levar uma canetada doída e ter que cumprir aquilo contra a sua vontade. Então a justiça do trabalho, ela sempre prima pelo acordo, pela conciliação das partes. Tem que lembrar que o juiz, ele pode tentar o acordo a qualquer momento. O juiz, ele pode tentar fazer um acordo aqui entre as partes a qualquer momento, tá? Então não existe uma regra dizendo o seguinte, que o juiz não pode fazer o acordo em determinado momento. Isso não existe. Qualquer hora, é hora. O juiz está lá fazendo audiência, ele, com o seu feeling pessoal, ele falou, agora rola um acordo, ele vai lá e tenta. Ele pode, a qualquer momento. Isso é tranquilo. Apesar dele poder tentar o acordo em qualquer momento, em alguns momentos ele é obrigatório. Em algumas situações, em dois momentos específicos, a tentativa de conciliação é obrigatória, de acordo diz com a CLT. E quais são esses momentos em que a conciliação é obrigatória? Então nós temos que ter em mente aqui, dois momentos em que a tentativa de conciliação é obrigatória. Quais são as tentativas obrigatórias? Lembrando que nesses dois momentos aqui, o juiz deve tentar o acordo. E em qualquer outro momento ele pode. Então não é só nesses dois momentos. Toma cuidado com isso. Esses dois momentos aí é que ele é obrigado. A CLT determina que ele tente proceder o acordo. E aqui tem que se ligar para não cair em pegadinha boba de prova. Qual que é o primeiro momento que o juiz obrigatoriamente deve tentar a conciliação? É lá no comecinho do processo. Na hora que o juiz abrir a audiência, na abertura, então cuidado com esses momentos aqui, tá? Cuidado, memorize isso daqui. O primeiro momento é na abertura da audiência. O juiz abriu a audiência, ele já tenta um acordo. Ele vai fazer isso antes. E essa que é a palavra-chave. Isso tem que tomar cuidado. Ele vai tentar esse acordo antes, antes de receber a defesa. Antes de receber a defesa. Então é muito comum se eles forem querer jogar uma casquinha de banana na tua prova, falar que depois, joga a questão floreada, chega e fala que depois de receber a defesa, o juiz fará a primeira tentativa obrigatória de conciliação. Tá errado. Essa primeira tentativa é antes da defesa. Ele nem recebe a defesa. No processo do trabalho, o juiz vai ter que tomar contato com a contestação na própria audiência. Teoria, tá? Vamos para a teoria, quem tem algum conhecimento prático. Esquece nesse momento que a teoria é importante para a gente. Então, abriu a audiência. Entrou o autor e o réu. Antes sequer dele receber a defesa, ele tenta um acordo. Ele vai tentar um acordo, joga aqui, joga de lá. Não rolou o acordo? Aí ele vai receber a defesa e o processo continua. Então cuidado com isso daí, que é muito fácil eles trocarem para um depois da defesa. Tranquilo, esse é o nosso primeiro momento. Essa é a primeira tentativa obrigatória de conciliação. E a segunda? Ele foi lá, tentou fazer um acordo na abertura da audiência. Não rolou, não teve jeito. Pegou a defesa, o processo tramita. Vai se proceder à instrução probatória, o juiz vai ouvir as partes, as testemunhas, perícias, se for o caso. Vai analisar todo o processo e depois vai ser aberta a oportunidade das partes apresentarem as suas razões finais. Razões finais, a gente sabe que é o último momento que a parte se manifesta no processo antes do juiz sentenciar. Então lá no final desse processo, logo antes do juiz sentenciar, ele vai receber as razões finais. Só que depois que ele recebeu as razões finais das partes, ele tenta um acordo novamente. Olha outra palavra-chave aqui. O segundo momento é depois, depois de recebida as razões finais. Depois das razões finais. Cuidado com isso aqui. Sabe por que é fácil confundir? Antes e depois. A prova faz assim, inverte. E aí? Confundiu, né? É só você lembrar que antes é o que vem antes. Lá no começo, na hora que recebe a defesa, então o antes vem quando? Vem antes e o depois? Vem depois. As razões finais não é no final? Sim. Então as razões finais é lá, é depois. Então lembra o antes vem antes e o depois vai depois. Olha aqui comigo então. A gente tem duas tentativas obrigatórias de conciliação. A primeira é quando o juiz abrir a audiência, ele, antes de receber a defesa, ele tenta um acordo. Não rolou um acordo? Ele recebe a defesa. O processo tramita, vai embora. Agora, lá no finalzinho, antes dele proferir a sua sentença, as partes vão apresentar as suas razões finais. Apresentaram as razões finais, depois que as partes apresentaram as razões finais, ele vai tentar outro acordo. Se não rolou, aí ele sentencia. É assim que funciona. Quer dizer que ele só pode tentar a conciliação nesses dois momentos? Pelo contrário, ele pode tentar a qualquer momento. Esses dois são os obrigatórios. Agora, é muito importante saber que a doutrina e a jurisprudência vem dizendo que caso, pelo menos, essa segunda tentativa aqui, que caso essa segunda tentativa não tenha sido respeitada, sabe qual que é a consequência? Nulidade do processo, nulidade do processo, nulidade de todo o processo. É bem séria essa consequência aqui, hein? Então, olha que interessante. A CLT estabelece que são obrigatórias as duas tentativas. Beleza. Esqueceu de fazer a primeira, não rolou. Se lá na frente ele fez a segunda, presume-se que essa primeira tentativa está suprida. Então, não tem problema, porque a conciliação foi tentada a sua obtenção aqui na segunda. Então, essa segunda tentativa, em tese, supriria a falta da primeira. Então, olha comigo. Fez a primeira, não fez a segunda. Nulidade do processo. Esqueceu de fazer as duas. Nulidade do processo. Esqueceu de fazer a primeira, mas fez a segunda. Então, não tem problema. Não vai ter nulidade. A nulidade ocorre apenas na falta da segunda tentativa. Isso aqui é jurisprudencial. Vem aqui comigo. Então, cuidado, para não trocar o antes. Você lembra? Aquela manha para lembrar. O antes, vem antes. E o depois? Vem depois. O que vem primeiro no processo? A abertura da audiência ou as razões finais? É só traçar a linha do tempo que é tranquilo. Você não esquece. Lembra dessa dica aí que na prova vai ser um sucesso. Vamos falar rapidinho sobre o acordo. Agora, só que o acordo que eu quero falar é o acordo homologado judicialmente. É o acordo que o juiz homologou. É o acordo homologado. Porque as partes foram lá, rolou um acordo. O juiz usou todos aqueles seus bons métodos, aquela prática que ele tem e rolou um acordo. Fez um acordo. Um queria dez, o outro queria mil. Foi, 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 foi. Cinco mil fechou. Foi feito um acordo. Esse acordo homologado judicialmente para as partes. Então, cuidado com esse detalhe aqui. Para as partes, esse acordo que foi homologado judicialmente, ele tem força de sentença. Ele vale para as partes como uma sentença irrecorrível. Olha o nome. Irrecorrível. O que quer dizer isso, Thalhos? Não pode recorrer. Então, se as partes fizeram um acordo, não cabe nenhum recurso desse acordo aqui. Essa sentença é irrecorrível. E olha a atenção aqui. Para as partes. O autor e o réu foram lá. Rolou um acordo. Aí o autor fala, mas ele me enganou, tal. O problema é dele. Não pode recorrer. Não pode recorrer. Para as partes, é irrecorrível. E se quiser atacar isso aqui? Pô, foi feito mediante coação. Foi feito esse acordo. O cara falou, ó, tô com três oitão aqui dentro do bolso. Apontado para você. Não rolou o acordo. Três pipoco agora. O cara fez, né? Pô, ele fez o acordo. Depois ele chega e carga isso aqui e fala, pô, eu fiz sobre coação o acordo. Qual que é o modo que a parte pode atacar isso daqui? Apenas sobre ação recisória. Recurso cabe? Recurso não cabe. Mas cabe a ação recisória. A ação recisória, olha o nome, é uma ação. Ela não é recurso. Então, o acordo homologado judicialmente, ele somente pode ser atacado através de uma ação recisória. Recisória. A ação recisória não é recurso. Recurso não cabe. A ação recisória pode. O objetivo dela é desconstituir a coisa julgada material. Então, tá beleza. Tá valendo. Mas, Tales, você ficou falando que é para as partes. Para as partes. Por quê? Porque ele é sentença irrecorrível para as partes. Isso aqui, ó, não se aplica salvo para a previdência social. Cuidado. Então, essa disposição não se aplica para a previdência social, quanto as parcelas de contribuição previdenciária que eles seriam de direito. Pô, imagina que as partes fizeram um acordo fraudatório. Elegeram nesse acordo apenas verbas de natureza indenizatória, nas quais não incide de NSS, fraudaram o NSS. O NSS, obrigado a ficar quieto? De jeito nenhum. Então, esse acordo homologado judicialmente, ele faz coisa julgada na hora, ele transita em julgado na hora, ele é uma sentença irrecorrível na hora para as partes. Para a previdência social, quantas parcelas é eventualmente devidas? Não é não. Beleza. É o seguinte, o juiz é obrigado a homologar acordo? Não. O juiz não é obrigado a homologar acordo. Tá na súmula 418, tá aí no teu materialzinho também? Pode ver. As partes estão fazendo um acordo fraudatório, o juiz não é obrigado a homologar não, ele homologa se quiser. Não cabe mandado de segurança porque não existe direito líquido e certo a ser tutelado nesse caso. Imagina que o juiz veio e sentenciou. As partes pegam e fazem um acordo. Depois, imagina que o juiz chegou e sentenciou em 10 mil reais. E nessa sentença de 10 mil reais estava estabelecido que 5 mil seriam verbas remuneratórias sobre as quais incidem INSS e outros 5 mil são verbas indenizatórias sobre as quais não incidem INSS. As partes podem fazer um acordo abaixando, por exemplo, para 5 mil reais? Podem fazer isso? Pode fazer sim, tá? Então, mesmo após o trânsito em julgado, as partes podem fazer um acordo. Tá lá na OJ 376 do TST. Eles podem fazer esse acordo sim, só que qual que é a diferença? Tem que respeitar essa proporcionalidade. Se aqui a gente tinha metade remuneratória, metade indenizatória, aqui também tem que ser metade remuneratória e metade indenizatória, para que não seja fraudado o INSS. Tem que respeitar, tem que respeitar a previdência social. Outro princípio bastante importante, bem característico do processo do trabalho, é o princípio da subsidiariedade. Então, escreve aí comigo também que é muito importante a anotação. É o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade. Esse princípio aqui, com esse nome desse tamanho, diz o quê? É só você olhar o artigo 796 da CLT, que ele diz o seguinte, que o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, naquilo em que for omisso, e não contrariar as normas presentes desse título. Quer dizer o quê? Quando a CLT for omissa, a gente tem que resolver aquilo. A gente busca a solução aonde? Lá no direito processual comum. O que é quem? CPC, Código de Processo Civil. Então, quando a CLT não trata um assunto, a gente busca as regras lá do CPC. Então, olha o seguinte, para que eu aplique subsidiariamente o CPC, o Código de Processo Civil, aqui no processo do trabalho, quais são os requisitos? O primeiro é o seguinte, o primeiro requisito é a omissão da CLT. A CLT não pode dispor sobre nada desse assunto, não tratou sobre nada. Por exemplo, o exemplo bem clássico, ação recisória. A CLT traz alguma coisinha bem leve e todas aquelas hipóteses em que é cabível ação recisória, o corte recisório, não tratou. A gente vai buscar isso aonde? Lá no CPC. O primeiro requisito está preenchido. Agora, tem que tomar cuidado com o segundo requisito. O segundo requisito é aquele que diz que além da omissão da CLT, tem que existir uma compatibilidade, uma compatibilidade entre esses princípios, entre esses diplomas legais. Por exemplo, olha como funciona. Eu analiso a CLT. Ela não tratou essa regra de direito processual do trabalho. Eu vou lá no CPC e vejo como o CPC resolve isso daí. Beleza. Isso que está disposto no CPC, ele viola os princípios processuais trabalhistas? Por exemplo, celeridade, acesso do trabalhador à justiça. Se ele violar, não pode, porque não existe compatibilidade. Esses são os requisitos clássicos. Então, rememoriza aqui comigo. Relembra, cuidado, não confunda nada aí. Posso aplicar o CPC aqui no processo de trabalho? Posso. Mas existem dois requisitos. O primeiro é omissão do nosso diploma processual trabalhista. A CLT não fala nada. E entre o CPC e a CLT tem que haver compatibilidade. O CPC não pode violar os nossos princípios processuais trabalhistas. Isso é para o processo como uma regra geral. Tem que tomar cuidado que se a gente estiver lá na execução, existe uma parte própria. Então, toma cuidado aqui com a execução. Porque isso aqui, a gente está tratando do processo trabalhista como uma regra geral. Mas quando a gente está lá no artigo 899 da nossa CLT, o que ela diz? Que aos trâmites e incidentes do processo de execução, aplicar-se-á, no que não for incompatível, aqueles preceitos que regem os processos judiciais para cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. O que é isso, Thales? É a mesma coisa. Quando a CLT for omissa, a gente vai buscar a solução daquilo em outro diploma legal. Antes de ir no CPC, a gente vai em outro diploma legal. O que são aqueles preceitos que regem o processo judicial para cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública Federal? Sabe que lei é essa? A LEF. Lei de Execuções Fiscais. Então, antes de eu ir lá no CPC, eu passo pela LEF. E se a LEF também for omissa? Se a LEF também for omissa, e ela geralmente é, porque a LEF é bem curtinha, ela tem poucos princípios que se aplicam aqui, aí sim, a gente vai lá no Código de Processo Civil. Então, olha aqui a ordem. CLT. A CLT é omissa? Aí eu vou na LEF. Lei de Execuções Fiscais. A LEF também é omissa. Aí eu posso ir no CPC. Então, aí eu caio na regra comum. Essa é a regra geral. A regra geral é essa. A gente vai aplicar subsideramento do CPC, quando a CLT for omissa e houver compatibilidade. No processo trabalhista com uma regra geral. Quando a gente chega lá na execução, eu só vou aplicar o CPC depois de ter aplicado a LEF. É tudo igual. A única diferença é que antes do CPC, tem uma outra regrinha aqui. Bem tranquilo, bem facinho. Aí eles vão trabalhar isso de diversas formas. Tem que tomar cuidado para não cair em pegadinha boba. Quero falar de um outro tópico agora, como é o tempo é curto. Eu quero tratar de vários tópicos bastante cobrados. Seguindo a matéria, esse tópico é muito importante, tanto para a primeira fase, como até para quem vai fazer uma segunda fase trabalhista. É de suma importância, que diz respeito à competência territorial. Competência territorial. São regras de competência, talhos. Regras de competência, a grosso modo para reduzir, elas são aquelas regras que dizem o seguinte. Quem vai julgar o quê? Aonde? São isso que regras de competência definem. As regras de competência territorial, elas vão lhe instruir para você saber aonde que é o local que você ajuiza a ação. Então, se vier alguma questão, ou até uma segunda fase mesmo, perguntando aonde o trabalhador vai ajuizar a sua reclamação trabalhista. É só você analisar regras de competência territorial. É onde ingressa com a ação. Cuidado para não confundir com competência material, que são aquelas regras que estão lá no artigo 114 da Constituição Federal, que estabelece a competência material da Justiça do Trabalho. Essa aqui está na CLT. O que ela diz? Aqui não pode confundir e eu vou te mostrar como a FGV pensa. Qual que é a regra geral? A regra geral é que vai ser ajuizada a nossa reclamatória trabalhista no local da prestação dos serviços. Aí diz na CLT que é o local da prestação, ainda que esse empregado tenha sido contratado, mesmo que ele foi contratado em outro local, em outra cidade, por exemplo, ou no estrangeiro. Então, não interessa muito o local da contratação. O que nos interessa é o local da prestação. Mas, Tales, imagina a seguinte situação. Contou um caso concreto na prova e falou, olha, o empregado foi contratado em São Paulo e começou a trabalhar. Após um ano, ele foi promovido e começou a trabalhar na sede da cidade no Rio de Janeiro. Após três anos, ele foi novamente transferido para a sede em Curitiba. E o empregado vai rodando. Ele prestou serviço em vários locais. Nesse caso, sabe o que você procura? O pé na bunda. Você procura onde ele foi mandado embora. Procura onde ele perdeu o emprego. Nesse caso, você vai procurar o último local da prestação. Se ele tiver prestado serviço em vários locais, você procura o local do último. O último lugar onde ele prestou o seu serviço. No nosso exemplo aí, onde que é o lugar que ele prestou serviço pela última vez e foi mandado embora? Curitiba. Então, Curitiba é o local territorialmente competente para ajuizar a nossa ação trabalhista. Isso é uma regra geral. É a regrona básica. Só que aí, antes de você cair na regra geral, tem um passo a passo que tem que fazer. Tem duas exceçõezinhas que tem que tomar cuidado. Olha a primeira. A primeira coisa que você vai procurar na sua prova, caso seja isso que eles estejam tratando, é essa regra aqui. Se estiver falando alguma coisa de agente ou viajante comercial. Se na sua prova estiver falando qualquer coisa de agente ou viajante comercial. Aquela pessoa que é representante comercial, que presta serviço ao mesmo momento em várias cidades. O cara trabalha lá em três cidades, prestando serviço em todas ao mesmo momento. Aquele cara que roda. Nesse caso, fica difícil aplicar a regra geral, não é? Claro, ele presta serviço em várias cidades ao mesmo tempo. Aonde que a gente ajuiza a nossa ação trabalhista nesse caso? Então, se você ver a gente ou viajante comercial na sua prova, é isso aqui que você vai procurar. É o local onde estiver agência ou filial e a esta, esse empregado estiver subordinado. Por exemplo, o cara trabalha, aqui no nosso exemplo no Paraná, ele trabalha como representante comercial. Cascavel, Londrina, Foz, Maringá, em várias cidades ele roda. Mas ele presta contas na filial de Maringá. Maringá é onde tem sede filial e ele está subordinado. Maringá é o local competente para ajuizar a nossa reclamatória trabalhista. Beleza. Agora, imagina que no local não existe vara do trabalho. Na falta de vara do trabalho, nesse caso, aí a gente parte para outra vara, para outro local. Nessa hipótese aqui de não houver agência, no local onde tem agência ou filial e ele está subordinado, não existe vara trabalhista, para onde que a gente vai? A gente vai para o local do domicílio, domicílio do empregado ou o mais próximo. Um desses dois aqui. Ele, tanto faz, ele que vai ver. Então, olha aqui comigo. O cara é agente ou viajante comercial. Beleza. Não aplica a regra geral. Nesse caso, ele vai ajuizar a reclamatória trabalhista no local onde tem agência ou filial e ele está subordinado. É onde ele presta contas. Mas caso, nesse local, não tenha vara trabalhista, aí a gente vai aonde? Lá no domicílio dele ou no mais próximo. Se no domicílio do empregado também não tem vara do trabalho, aí, meu, ele traz uma linha reta que uma hora ele acha, nem que tiver que andar mil quilômetros. É assim que fica. Para quê? Garantir o acesso do trabalhador à justiça. Esse é o nosso primeiro exemplo. Memoriza desse jeito e toma cuidado. E o segundo? Nossa segunda exceção, segundo caso especial. O segundo caso especial é o que diz o seguinte. Ele trata daquela empresa que realiza atividades, empresa que realiza atividades, atividades fora do local da contratação. Realiza atividades fora do local da contratação. Aqui é complicado, porque aqui, dependendo da banca adotada, a posição muda. A posição muda. Eu vou te falar como é FGV, pensa, você vai ver que é tranquilo. Então, olha, realiza atividades fora do local da contratação. Nesse caso, vamos jogar aqui o quadro, eu te explico, já te dou um exemplo. Nesse caso, empresa que realiza atividades fora do local da contratação, aonde o empregado pode ajuizar a sua reclamatória trabalhista. Aí o empregado vai poder entrar com a sua ação trabalhista, tanto no local da contratação, aonde ele foi contratado, como no local da prestação do serviço. Tanto no local da contratação, como no local da prestação. Nesse caso aqui, o empregado é quem escolhe. O empregado vai ver aonde é mais conveniente para ele, e ele opta por um desses dois locais aqui para ajuizar a sua ação trabalhista. Olhe os detalhes comigo agora. Vamos voltar. Empresa que realiza atividades fora do local da contratação. Ele pode entrar com a sua ação trabalhista, tanto no local onde ele foi contratado, como no local onde ele efetivamente trabalhou. Quem que escolhe? O empregado. Privilégio do empregado isso aqui. Ele que escolhe. Esse exemplo aqui, ele existe basicamente para aquelas empresas itinerantes, por exemplo, um circo. O circo contrata no lugar, mas o cara vai ficar prestando serviço em vários, vai rodando, não tem um lugar estabelecido próprio. Esse primeiro caso, a regra geral, para outras bancas, você poderia colocar o seguinte, o cara foi contratado em São Paulo para trabalhar em Curitiba. Para qualquer banca, você cairia aqui, na regra geral. Agora, no exame da ordem, foi cobrado no sexto exame da ordem, no sexto exame de ordem, o que eles cobraram? Falando o seguinte, que a pessoa foi contratada aqui numa cidade para trabalhar em outra. Sabe aonde que a banca foi? Aqui, colocou que nesse caso, o foro competente seria tanto o da contratação como o da prestação, sob escolha do empregado. Então, toma cuidado aí, porque às vezes para concurso público, quem estuda também, a regra é diferente. Aqui para a FGV, é isso que ela adota. Foi contratado aqui para trabalhar lá? Puf, cai nessa regra. Contratação ou prestação? Opção do empregado. Só toma cuidado com isso. Chegou na sua prova. Não tem nada de agente ou viajante comercial. Você parte para o passo número dois. Realiza atividades fora do local da contratação. Não tem nada também? Não tem segredo. Cai na regra geral. É o local da prestação do serviço. E caso o empregado tenha prestado serviços em mais de uma localidade, vai no último. No último, onde ele perdeu o seu emprego, onde ele foi demitido, ou onde ele saiu. Tem segredo? Nenhum. Então, olha como você procede, só revisando. Regra geral, essa daqui. Primeiro você procura, essa palavra não tem. Procura essa, não tem? Cai na regra geral. Vem aqui comigo que eu quero falar outra coisa rapidinha, que gera muita confusão. Foi objeto de exame no oitavo exame de ordem. Foi cobrado também no oitavo exame isso. E não tem segredo. Eu fiz um esquema que resolve tudo. Ficou chuchu para matar essas questões agora. Diz respeito ao conflito, conflito de competência. O que é o conflito de competência, Talhos? O conflito de competência, primeira coisa, ele pode ser tanto positivo como negativo. Primeira coisa que você tem que saber, ele pode ser tanto positivo como negativo. O que é isso, Talhos? É o seguinte, conflito de competência é quando dois ou mais juízes entendem-se competentes ou incompetentes. Num conflito de competência positivo, tem um juiz de um lado aqui puxando o processo, entende que é dele, ele quer, e do outro lado tem um outro também. Os dois querem aquele processo. Os dois entendem-se competentes. No negativo, ninguém quer ser o pai da criança. Esse aqui fala, é seu, e o outro aqui fala, é seu. Ninguém quer pegar esse processo. Ninguém quer julgar essa ação por não entender-se competente. E quem vai solucionar isso daí? Quem vai solucionar é só você procurar as pessoas envolvidas. E aqui que é o esquemão matador de prova, hein? Vai pegando as questões, ó, sossegado. Beleza. Então você vai identificar quem está em conflito. Se no conflito, então olha aqui o primeiro, o primeiro caso. Se nesse conflito estivermos, a gente está encontrando dois juízes vinculados ao mesmo TRT, ao mesmo Tribunal Regional do Trabalho, como assim? É um juiz, por exemplo, aqui de Cascavel, em um conflito de competência com o juiz de Londrina. Os dois estão vinculados ao TRT da nona região. Se os dois estão vinculados e essa palavra-chave é o mesmo TRT, quem que vai resolver? O próprio TRT, tá? O chefe deles. O próprio TRT ao qual eles estão vinculados é que vai resolver. Talhos, e se for aquele juiz de direito investido na jurisdição trabalhista? Que a gente estuda isso em outro momento, em outro tópico. Mas como que é isso? A Constituição Federal estabelece que naquelas localidades onde não tiver vara do trabalho, a lei poderá atribuir essa competência aos juízes de direito. Nesse momento de direito, ele coloca uma roupa de juiz do trabalho e vai atuar como se fosse um juiz trabalhista. Tanto que das suas decisões, o recurso cabível é para o TRT, não é para o TJ. Naquele momento, ele é um juiz do trabalho. Se for um juiz desse aqui no meio, juiz de direito investido na jurisdição trabalhista, a mesma coisa. É só você ver para qual TRT ele estar vinculado. Se ele está vinculado ao TRT da nona e aquele juiz que ele está em conflito de competência também, vai para o TRT da nona. Beleza. Agora o segundo caso. Esse segundo caso é quando nós temos juízes do trabalho vinculados a TRTs diversos. Por exemplo, eu tenho um juiz do trabalho lá de Foz do Iguaçu, que está vinculado ao TRT da nona região. Em conflito de competência, com o juiz do trabalho de Campinas, que está vinculado ao TRT da 15ª região. Aí os chefes deles, os TRTs, são diferentes. Aí a gente faz o quê? Sobe mais um degrauzinho na nossa escada. Nesse caso, quem vai julgar o conflito de competência é o TST. O TST que julga. Então procurou lá TRTs diversos, vai para o TST. Beleza. O nosso terceiro caso agora. Esse terceiro caso, cuidado para não confundir com o segundo. Aqui ele está dizendo respeito a tribunais diversos. Mas eu estou dizendo tribunais no sentido de ramos do poder judiciário. Olha aqui, aqui eu tenho um juiz estadual em conflito de competência com o juiz trabalhista. Eu tenho um juiz trabalhista em conflito de competência com o juiz eleitoral, com o juiz federal. Então é um conflito entre ramos do poder judiciário diversos. Nesse caso, se são tribunais diversos, e olha atenção, cuidado, ramos do poder judiciário diferentes, Quem vai resolver isso daqui é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Não confunda esses dois. Aqui estamos dentro da nossa seara laboral, dentro da justiça do trabalho. Aqui partiu para ramos do poder judiciário diverso. E o nosso último caso aí, que é bem tranquilo também, é quando tiver algum tribunal, quando nós tivermos qualquer tribunal superior, superior envolvido. Tem um tribunal superior no meio, aí não tem escolha. Se tiver um tribunal superior no meio, quem vai julgar esse conflito de competência é o nosso órgão judiciário máximo, guardião da Constituição, Supremo Tribunal Federal. Nesse caso aqui, ele é quem vai ser o competente para resolver esse conflito de competência. Bem tranquilo, né? Você mata qualquer questão que isso daqui é só memorizar. Mesmo o TRT, o próprio TRT, TRTs diversos, TST. Ramos do poder judiciário diferentes, STJ. Opa, tem um tribunal superior no meio? Aí não tem choro. Vai para o máximo, para o maior órgão judiciário que a gente tem aqui, para o chefe, que é o Supremo Tribunal Federal. Com isso daqui, você vai conseguir desenrolar tranquilamente as questões. Agora, eles vão dar uns casos concretos, elaborados, mais complexos, cheios de palavra bonita? Não tem segredo não. Vai nesses pontos críticos aqui, que você resolve. Vai ser, ó, beleza. Muito obrigado pela presença. Acompanhe as nossas próximas aulas. Um abração. Valeu. E aí Amém.